A Paz Fiel é o Senhor Que por grande amor A palavra em nós Cumprirá Ainda que os montes Se movam do lugar E a terra não mais Produzir E tudo No mundo Pareça Avalar Os fiéis Vão a Cristo Seguir Haja paz Deixe o céu Haja paz Sobre o povo De Deus Real fortaleza Que não se abalará Jesus Jesus veio em nós Construir Em Deus Nossa crença Fundada está Aguardamos Glorioso Por fim Haja paz Haja paz Desde o céu Haja paz Sobre o povo De Deus De Deus Tchau 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 Tchau